E aí, galera, tudo bem? Mais um Vetores, mais uma semana. O tema de hoje é Atos Proféticos. Bom, falar sobre esse tema é sempre polêmico e eu quero que você que assiste aos Vetores nunca pense que o objetivo é causar alguma... ou trazer alguma ofensa. Obviamente, polêmica a gente sempre causa. Você diz de uma coisa que se crê de uma maneira para alguém que crê de outra. Mas não se ofenda com isso. Se você crê dessa maneira, não é a intenção de ser ofensivo. Mas hoje a gente vê a torta direita, a gente repetindo Atos. Estica a espada como fez Josué, joga a pedra como jogou Davi, dá sete voltas como Josué deu em volta das muralhas, joga sal na água, como fez Eliseu. Enfim, Atos que dizem ser proféticos. E se eu fizer aquele ato, eu obterei o mesmo resultado que aquele personagem bíblico recebeu. Ou obteve, na verdade. Então a gente repete os atos. E usando, por exemplo, João 3,14, do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. E usam esse texto para dizer, está vendo? Moisés levantou a serpente como um ato profético. Eu acho muito interessante quando o John Stott fala sobre o nosso estudo do movimento do Espírito Santo, num dos seus livros, Batismo e Plenitude do Espírito, e fala sobre os tipos de textos que nós encontramos na Bíblia. Nós temos vários modos literários diferentes. Você tem livros históricos, você tem livros poéticos, você tem cartas, os evangelhos também são testemunhos. E existem palavras de Jesus, ou até na própria lei, onde Deus diretamente nos dá uma ordem ou um ensino didático, direto, dizendo, seja santo, ame o seu inimigo, ofereça a outra face, ande mais uma milha. Eu não estou interpretando nada, eu estou apenas lendo algo que diretamente o Senhor Jesus diz a mim e a você. Aqui não tem meio termo, não tem caminho nenhum. É uma ordem direta, é um ensino didático direto. E existem textos que são históricos. Josué deu sete voltas e a muralha caiu. Que na verdade não foram sete, foram treze, né? Seis dias, uma volta cada dia, e no sétimo, sete. Mas que seja. E a muralha caiu. Mas não há nenhum momento onde Josué diz didaticamente, atenção Israel, todas as vezes que vocês tiverem um problema, deem sete voltas. Não, não há isso. Nem Josué quando estendeu a sua espada para a cidade de Ai. Sempre que vocês quiserem ganhar uma guerra agora, estendam a espada para a cidade. Ou nem Davi dizendo para os seus soldados, depois quando foi general, lembra que eu derrubei Golias com pedras, todo mundo agora vai ter cinco pedras no alforje, nós sempre vamos vencer os inimigos assim. Não há uma direção. Nós é que interpretamos, dizendo que devemos repetir o que eles fizeram. Bom, é nisso que a gente vende espada, vende a pedra, vende a lança, vende o tijolo. Interessante. E o mais interessante é que, quando a Bíblia diz seja santo, diretamente a gente não é, né? Aquilo que ela diz diretamente, ame seu inimigo, a gente não faz. Aquilo que ela não diz, porque é um texto histórico, a gente vai e faz, né? Porque temos interesses nos resultados, né? Porque talvez o que mais nos interessa não é o que Deus está fazendo em nós, na nossa transformação. Mas o que queremos que Ele faça por nós, no nosso exterior. Eu não quero que Ele mude minha cabeça, não quero que Ele me faça amar o meu inimigo, nem que me faça andar mais uma milha, ou seja mais compassivo ou perdoador. Eu não tenho paciência pra isso e não quero que Deus se intrometa na minha vida, mas eu quero que Ele arrume as coisas aqui fora. Quero que Ele derrube o meu chefe, que Ele trate daquilo ou daquilo ou outro, arrume o meu carro. Então eu quero ter uma lança, uma espada. Se eu for orar e pedir isso pra Ele, eu prefiro pedir pra Ele o poder pra eu mesmo fazer. Porque esse negócio de pedir pra Ele a sua vontade não é um papo que eu gosto muito. Eu quero que a minha vontade seja feita. Então se eu tiver um elemento místico, onde eu reproduza um ato e aquilo me dê um resultado, pra que eu preciso de Deus? O que eu quero te alertar nesse vetor é só pra que você tenha cuidado pra onde está apontando o vetor da sua fé. Se Ele é Senhor pra mudar a sua vida à vontade dEle, ou se você quer ter um Senhor pra que molde a vida dEle segundo a sua vontade. E aí você vive fazendo atos e repetindo gestos ao invés de torcer a nossa alma e a nossa vontade à vontade dEle. Pelo menos dá pra você parar e pensar. Por um tempo na minha vida eu acreditei nessas coisas. Hoje não mais. Pode ser que você não leve muito em consideração esse vetor pelo fato de eu já ter crido e agora dito não. Aliás, um monte de coisas que eu digo aqui digo nessa mesma maneira. Hoje não creio mais. e quero dizer pra você não creia porque nosso Deus não é um Deus de mandingas não é um Deus de gestos Ele não se move por uma espada nem por um pedaço de papel. O que Ele quer é um coração contrito e rendido aos seus pés. Valeu? Até o próximo. Bom pessoal encerramos mais um dos vetores convidando você para que no dia 8 de dezembro que é uma quinta-feira no finzinho do ano estarmos juntos no nosso primeiro encontro ao vivo e a cores dos vetores vai ser aqui mesmo na Casa da Rocha não custa nada não paga nada é só chegar a 8 da noite vamos sentar aqui falar um pouquinho dos temas que já falamos ouvir perguntas bater papo vai ser um papo dos vetores muito legal e quem sabe a gente possa se conhecer e muitos outros temas possam surgir a partir disso beleza? Grande abraço! e aí